Já está. Olá amigos, tenho uma proposta muito divertida para vocês fazerem que eu descobri na internet e é muito fácil de fazer. Vejam, eu chamo-lhes Pezinhos Mágicos. E os materiais para fazer só um rango de fita-cola dos grandes, um pau de espetadas dos grandes, uma parinha de plástico, cartolina e verniz para as unhas. Primeiro passo, descalça. Desenhar o pé com um lápis na cartolina. Segundo passo, dobrar a folha. E cortar o desenho. Fica mais jeito de cortar com a forma dos dedos de pé. É este o resultado. Terceiro passo, pintar as unhas com verniz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, pego o outro pita-cola e colo o pau, um de um lado e outro. E o outro, do lado exatamente oposto. Os meus pezinhos já estão prontos. Agora, vou colar a paninha aos pés. Mas atenção, não pode ser o meio, mas sim em cima. Agora, temos que pôr as pás dentro das paninhas. E já está. E pronto, desafiamos-vos a fazer um tutorial de uma atividade engraçada para nós fazermos. Adeus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí